Fala galera, tá começando mais um vídeo. Então roda a vinheta! Tá começando o bazuca, quem manda é você! Foi mal, foi mal. Pegadinha, pegadinha. Eu tô com a mochila cheia de craque, eu queria vender. Tipo, tá vendo? Bom, já vai deixando o likezinho aqui embaixo pra fortalecer o canal. Pra você que é novo, tá chegando agora, se inscreve aqui no botãozinho vermelho. Porque toda semana tem vídeos novos pra vocês. Vamos pros desafios de hoje. Mas perguntando se tem o WhatsApp, porque a voz tá incomodando. Amiga, tudo bom? Oi. Ó, tu sabe onde aqui fica? O centro de convenções. O centro de convenções direto. Vai direto, direto, passa o ponto, depois vai andando, direto. Vai chegar lá, tem uma pontezinha assim, aí tu pergunta lá e pergunta. Entendi nada. Vai. Tu vai, passa direto, aí vai passar a ponte, vai direto, aí tem uma pontezinha. Peraí, peraí, peraí. Diz uma coisa. Tu tem um WhatsApp? Tem. Tem, né? Me manda aí, diz teu número que tua voz tá me irritando. Entendesse? Aí é melhor tu me passar as informações pelo WhatsApp, fica melhor. Diz aí teu número. A pessoa tá te dando informação aqui, tu ainda tá teando com a cara do povo, é? Hã? A pessoa tá te dando informação, tu ainda é mal educado, é? Não, mal educado não, porque ele tá me irritando, pô. Não fica falando baixinho, essa voz fanha. E aí? Me dá tua WhatsApp e tu passa as informações por lá. Cadê? Qual? Nove? Vai. Nove? Diz aí. Vai-te embora, bicho. Dá não? Tem como não? Tá bom, então. Obrigado, viu? Chega algum comércio como fiscal e fala que está tudo irregular e que vai ter que fechar e pagar uma multa altíssima. Eu resolvo sair, sair mais uma vez, eu sempre tomo o meu jeito, sabe? A gente chegou na porta aqui. Diz, irmão. É uma coisa, né? Hã? É esquinha, você vê, né? É esquinha? É esquilitrão aí. Ah, eu tô vendo que é esquinha. Só tô vendo que tá uma péssima qualidade aqui, né? Péssima qualidade? É. Em que sentido? Ó aqui, ó. No meio da rua, risco de contaminação. É uma tinta feita no meu comércio, pô. Só aqui no meu comércio aqui, ó. Aqui no meu comércio, aqui no Rapaz Alí, não vai ver não. Ah. Então se eu comprar isso aqui, vou beber e não vai ter problema nenhum pra minha saúde? Não. Não é não, né? Até agora, não. É porque assim, deixa eu me apresentar. Eu nem me apresentei. Eu sou fiscal. Prazer. É Eugênio. Certo. E eu sou fiscal aqui dessa área. Dessa área, entendeu? E eu tô recebendo aqui várias denúncias que o seu depósito tá comercializando produtos inadequados. Ou seja, produtos fora da validade. Não, não. Acho que tem alguma coisa, alguma coisa, não é aqui não. Esse depósito aqui mesmo. Esse depósito aqui. Daí eu como fiscal, tô vindo aqui pra lhe dar um aviso que a partir de amanhã, a partir de amanhã você não vai poder abrir mais. O seu comércio vai ser interditado. Eu não tô vindo aqui, tô sendo bonzinho ainda de dar esse aviso, porque você é muito cara de pau, né? Tentar vender coisas fora da validade, coisas ruins aí pra população. Mas tem alguma prova que tem alguma coisa fora da validade? Se for olhar aqui, ó. Como é? Tem alguma prova? Prova? É? Então, a galera tá me falando, né? Não, a galera falando é uma coisa, a prova é outra. Não tem alguma prova? A população não vai mentir, não. A população não vai mentir, não. Meu amigo, como é teu nome mesmo? Eugênio. Eugênio? Pra começar, você falou que é o que? Fiscal, foi? Fiscal. Cadê seu crachá? Crachá? Tá no carro. Eu preciso vir aqui com a chá, mãe, pra você acreditar. Eu sou o que? Cara de palhaço, eu tenho cara de palhaço pra tá no comércio dos outros, dizendo que eu vou fechar. O que? O que? O que tá caindo bebida de graça aqui. Em que sentido? Pra quê? Pra se bregar, pra curtir por aí, mas alguma bebida aqui fora de legal, impossível, meu amigo. É, seu comércio aqui tá caindo os pedaços. Sem higienização nenhuma, poeira. Não, mas isso aí é esse mesmo, é esse mesmo. Sem refrigeração. É esse mesmo, é esse mesmo. Tem aqui, tá ligado? Tá ligado? Não, mas olha o clima. Clima, tudo quente. Não, pô. Eu vou colocar lá no depósito aí. Ó. Ó. Não, 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 não. Ó. Não, calma. Você tá cá, você tá cá. Ó a geladeira, mau estado de conservação, ó. Ó pra aí. Descascando. Então... Faz o favor, fica ali fora, por favor. Não, eu como fiscal tenho um poder de entrar. Para que você é fiscal? Pra que provar? Como é que você vai dar no meu comércio? Pronto, eu vou provar e vou interditar. Vai ser isso. Não, interdita não é assim, não. Como é seu nome, por favor? Hã? Seu nome? Não interessa a você. Ah, não interessa. Se você é fiscal, você tá bem informado daqui de estabelecimento. Nome não interessa, né? É, não interessa. Se recusou a preencher e estar nervoso. A população reclama que é assim com os clientes, não sabe vender e produtos de má conservação. Quero vir provar, meu amigo. Até o princípio, você não provou que é fiscal e nem que a população falou isso. Se você fechou, você deve. Você tá com medo. Eu fechei porque é meu. É sério? Aqui é meu, faço o que eu quiser. É mesmo? Aqui é o que eu vou dizer. É mesmo? Eu aconchegar você, eu sou policial e cadê o distrito, qual é o documento policial? Pronto, então seu comércio vai ser fechado. A partir da manhã você não pode mais comercializar e se você for pego... Amanhã eu vou abrir, amanhã é feriado. Pronto, pronto. Eu vou abrir sim. Pronto. Você pode vir aqui com papo, rapaz. Eu vou abrir o depósito e entra a bolsa. Pronto, então eu posso vir aqui com quem eu quiser. Pode vir com quem você quiser. Que você vai abrir. De qualquer forma, eu vou abrir. Pronto, beleza. Você até agora só chegou com essa panchete aí que pra mim não vale de nada. Eu vou voltar. Pode voltar aqui quem você quiser. Então é isso, não vai... Não vou fechar, depósito nenhum. Amanhã eu vou abrir, domingo eu vou abrir. E pra mim que você falou, eu tô aqui. Você tem quantos anos? Hã? Tem quantos anos, senhor? Por quê? Tu quer alguma coisa comigo? Por acaso, eu sou casado, viu? Não, ainda é cheio de gracinha. Sim, é piadista, né? Faz stand-up, é? Hã? Quer saber do meu nome? Minha idade é o quê? É em... Integro de emprego, é? Faz stand-up, né? Não, cara, e se você é fiscal, mostra o seu trachado, meu amigo. Ah, engraçadinho. O valor vai aumentar. Pode chegar até quando você quiser. Pode vir provar alguma coisa. O valor vai aumentar. Primeiramente, o que você faz? Fica aí fora, pô. Não vem pra cá mais, não. Fica aí. Pode ficar aí. Aqui é meio, eu faço o que eu quiser. O cara chega aqui no meu comércio. Sei que tem a vida vencida. Você tem que pegar um atalho, hein? Não, de maneira nenhuma, meu amigo. Então é isso, né? É. Beleza. Por favor. Daí pra lá, por favor. Você venha com o Papa, com o Bolsonaro, o que você quiser. Eu tô lhe agredindo. Tá. Tô lhe de que forma? Tá. Assim. Eu não sou lego, não, meu amigo. E essas bebidas fora de validade? Minha amostra aqui? E essas bebidas em mais estado de conservação? Alá livre. Quente. Cheio de cachorro aqui. Vem e misa por cima. Vai sair pra entrega. Cachorro misa por cima. Vai sair pra entrega, meu amigo. Olha o carro. Olha o carro. Não interessa. Olha o carro aqui, ó. É carro, é comércio, é o cara. O dono não sabe nem se portar. Sim. Quer falar do meu carro, meu comércio? Pô, roupa como fiscal. Tá horrível esse aí. Passe mais fiscal de boate. Tu vinha de quê? Que eu vinha de sunga, era? Não, roupa adequada, hein? Eu aposto. Uma roupa que nem atoa assim, é? Aqui está bom. Ah, está ótima, né? Roupa de trabalho, pra carregar a peça. Ah, roupa de bloco, né? Não interessa. Perucas. É o time que eu jogo. Perucas. Roupa de time, piorou. Não. Não está nem adequado pra trabalhar. Cadê a farda? Cadê a farda? Tá suja. A farda. Ah, então não tem outra farda não, né? Mas sou o dono. Tem outra farda não? Não. Ah, porque tem uma farda pra usar e outra de reserva pra lavar. Se eu tenho ou não, só de respeito a mim. Roupa de time. Não interessa não, meu amigo. Mais uma multa. Obrigado, viu? Amanhã vai ser interditado. Vamos ver. Espero que tenham gostado da minha visita. Não, não. E até mais. Pra o senhor deixar... Pra essa roupa aí. Pra o senhor. Pra mim aqui, eu vou dizer em casa, mulher, ó, amor. Chegou um rapaz lá, medida fiscal. Isso, né? Eu acho que ele é... Sim, por causa de boate. Pra querer fechar o depósito, não presta não, meu amigo. Pra o senhor deixar de ser safado. O senhor tá no céu. O senhor deixar de ser safado e vender bebida que não presta. E pronto que não presta. Nada presta aqui, ó. Eu vou voltar. Vou voltar. Bom, é isso. Esses foram os desafios de hoje. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o likezinho aqui embaixo, ó. Pra fortalecer o canal. E é isso. Tamo junto. É nóis. Valeu. E fui! Tchau. 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 Tchau.